Iremos começar agora. Eu irei compartilhar a tela com vocês e eu preciso que se você está com o celular, você não fique passando de tela, porque pode ser que talvez risque a nossa imagem. Eu irei compartilhar os slides da Semana de Arte Moderna que eu preparei para vocês. Deixa eu apenas... Vocês estão vendo o que está gravando? Ok. Semana de Arte Moderna, então. Ele foi um ponto de virada na nossa sociedade, na nossa cultura. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante esse período, nós iremos... Até então, o nosso país, toda a cultura dele era muito voltada para como a Europa fazia cultura. Então, a gente apenas pegava ou consumia cultura europeia. Então, o que era arte, o que era escultura, o que era... Todas as formas do que era alguma forma artística, ela vinha propriamente da Europa. Com a Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1822... 1922? 1922, desculpa. Aquele momento que a professora tem dificuldade com o dado. Foi em 1822. Depois eu falo se é 1800 ou 1900. Eles vão... Acho que está no próximo slide, na verdade. Não tem, mas tudo bem. Esse grupo aqui, eles vão fazer esse movimento em que diversos deles irão... Fazer um movimento artístico muito diferente do que era até então. Como assim diferente? Primeiramente, que eles vão fazer essa semana, que não foi uma semana inteira, não era os sete dias. Foram apenas três noites que duraram essa Semana de Arte Moderna. Mas, eles pedem para que durante esse período, eles consigam apresentar suas expressões artísticas. Representando que no Brasil também se faz arte. Não é apenas na Europa que se faz arte. A gente não tem apenas que consumir essa arte europeia. Que o nosso país, ele é diversificado. Ele tem... Deixa eu colocar as duas pessoas que estão tentando entrar no grupo. Ele tem inúmeras formas culturais. Por nós termos diversos grupos que vieram, imigrantes, os escravos, os próprios indígenas que já moravam aqui. Então, nós temos uma diversidade tão grande de pessoas que ficou imprescindível que nós também representássemos por meio da arte isso. Então, eles, por meio da Semana de Arte Moderna, eles se juntam com um grupo de artistas. Eles alugam o Teatro Municipal de São Paulo. Ele é um teatro. Se você já foi algum dia nele lá em São Paulo. É um teatro lindo, gigante, que representava tudo aquilo que era conservador. Em compensação, eles alugam isso e chamam a burguesia, a elite brasileira, a elite cafeicultora, para poder mostrar isso. Só que, na verdade, quando eles chegaram lá, era uma arte muito diferente de tudo que era até então. Era uma arte escrachada, não era uma arte delicada, em que representava as formas perfeitas e a cor perfeita. Era muito diferente o que eles queriam mostrar. Eles queriam mostrar que a realidade nem sempre é bonita. E a sua verdade nem sempre é a minha. Então, eles vão começar a questionar isso por meio da arte. Então, nós temos tanto, vai ter o Vila Lobos tocando, nós vamos ter alguns poetas que vão recitar. O poema O Sapo é um dos maiores poemas desse período. Vocês podem pesquisar mais na internet sobre isso. Ele vai falar sobre uma repetição. Ele fala, né, o coaxado do sapo, em que ele repete, e na verdade era o que a arte estava fazendo até então, repetindo apenas o que já vinha da Europa. E aí eles vão falar, não é isso que a gente quer, não tem a nossa cara. A arte europeia não tem nada a ver com a arte brasileira, o que nós representamos. Nós somos um país muito diferente e que nem tudo é perfeito. E eles queriam demonstrar isso por meio da arte. Nós podemos ver nesse slide, então. Um slogan é a chamada das pessoas para virem. Não foi bem aceito durante esse período. Cada apresentação era fortemente vaiado. Pensa você apresentando uma música e toda a plateia vaiando. Era o que estava acontecendo naquele dia. Então, eu quero que vocês pensem. Esse grupo aqui do lado, que eu trouxe para vocês, são os grandes nomes por trás da Semana de Arte Moderna. Ela não foi aceita pela época, mas foi um ponto de virada, uma revolução cultural que nós tivemos. Nós tivemos, então, o movimento antropofágico, com um livro, que ele é lido nesse período, da antropofagia. Não sei se vocês sabem o que significa isso, mas culturalmente o movimento antropofágico, ele é liderado por Oswald de Andrade, que era um escritor, um poeta, assim como Tassira do Amaral, que era pintora. E eles vão trazer a ideia de que você pode consumir ou comer apenas o que é bom. Mas não estamos falando de comida, estamos falando de cultura. Então, não é que era proibido eles pegarem as coisas europeias, mas que consuma o que é bom e descarta o resto. Antropofagia de comer mesmo. Então, eles vão comer apenas a parte boa da cultura europeia e vão transformar isso pra um lado brasileiro, pra cultura, pra cor, pra... Tudo que é novo e que é vivo, do jeito que era a cultura brasileira. Muito diferente da cultura europeia, que exigia que você seja perfeito, a roupa é perfeita, a cor é perfeita. Tudo deve mostrar só o lado bom de tudo. Lembra da bela época que a gente estudou no passado? Estamos falando muito sobre isso. E, na verdade, algumas regiões do nosso país vão aceitar muito mais a bela época do que esse período moderno, o modernismo no Brasil. Eu sei que entra em literatura, não apenas em história, mas é que é um marco histórico, muda a forma com que a gente via os nossos mesmos, o nosso povo. Estou tirando o quadrinho da frente. Toda hora eu fico mudando. Então, é a busca das mudanças por meio da arte. Então, é fazer a sua própria arte, não é apenas aceitar a arte de fora, contra o parnazianismo, que era a linha até então usada. A professora de literatura portuguesa e produção textual provavelmente vai entrar mais sobre a arte parnaziana. A professora de artes também. E nós temos esses artistas da cultura da Revolução. Esses aqui são os principais nomes que vocês vão ter. Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Oswald de Andrade e vários outros. Mas esses são os outros que eu gostaria que vocês vissem. Alguns deles escreveram essa arte moderna, mas nem foram no dia, porque eles estavam com muito medo de como que ia ser a reação. Eles foram bem vaiados. Aqui nós temos, então, alguns quadros que foram desenhados para essa época, esse modernismo no nosso país. Então, nós temos o Portinari. Tá vendo como o quadro dele não mostra coisas bonitas? Mostra a fome no sertão. Entendeu? É para mostrar realmente a parte difícil, que nem tudo é bonito. A arte da Anitta, por exemplo, esse é o quadro Homem Amarelo. Você não está vendo um homem perfeito? Ele tem os traços perfeitos? A cor ideal para uma pessoa? Não. É porque a arte moderna, ela não vai ser tão realista quanto era anterior. Olha a Tarsila do Amaral, que é a representação do período modernista. Os traços, os membros são uniformes? O nariz é quase o tamanho do braço, que a cabeça é pequena. Então, eles não tinham a ideia de ser perfeitos. Apenas um novo período em que os traços, eles vão ser permitidos com que as pessoas tivessem liberdade artística. Todos estão me escutando? Ok. Então, nós temos o Vila Lobos cantando essa música Cascavel. Falando também sobre essa cultura da elite que apoiava muito mais a europeia do que a brasileira. Vocês podem pesquisar na internet. Eu tentei trazer a música para vocês, mas não deu muito certo. Em compensação, eu trouxe para vocês um outro videozinho. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Até agora, vocês têm perguntas? 1922, obrigada. Professor, é para copiar? Só se você quiser. Vai ajudar que você entenda, porque provavelmente vai cair na prova. Porque sim, iremos ter prova. Deixa eu adicionar. Quem ainda está faltando? Então, eu irei mostrar para vocês um vídeo agora. Ele é um videozinho curto. Na verdade, ele é uma música que representa essa semana de arte moderna. Bem mais fácil para vocês entenderem. Como a gente falou, fortemente. Está muito rápido? Você pode assistir diversas vezes o vídeo se você tiver alguma dificuldade para entender. Mas, de novo, Semana de Arte Moderna é o marco de virada cultural, é o fazer cultura e não apenas consumir a cultura europeia, o movimento antropofágico em que você pode copiar as coisas boas europeias. Mas, não é só copiar e trazer para cá exatamente igual. Não. Agora, você vai poder modificar com a nossa cara, com o nosso jeito. Tudo bem? Quem está com a câmera desligada, eu preciso que ligue a câmera. A Heloísa está entrando. Então, representando tudo isso, eu vou trazer uma musiquinha para vocês. Prestem bem atenção, porque cada fala dele ali vai estar trazendo muito do que eu disse. do movimento de consumir, do movimento de consumir só o que é bom, mas transformar a arte do nosso jeito, a nossa maneira, e que nem tudo é perfeito. Espera aí, que eu acho que eu esqueci de ligar o som para vocês. senão vocês não vão escutar. e aí eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é bom. São Paulo, fevereiro de 1922. Acontece um carnaval diferente no teatro municipal. Artistas inquietos e um público endinheirado que não sabia muito bem o que ia encontrar ali. E vaiou, se escandalizou, achou aquilo um absurdo. A capital do café, da indústria crescente, foi o palco da arte revolucionária de Mário Oswaldo Bandeira, Tassi Lanita, Vila Lobos e outros artistas do barulho. A época era mesmo de ebulição. Nossa república oligárquica, os coronéis do poder, começava a ser questionada. Comunistas, tenentistas, lutavam por um Brasil diferente. No campo das artes, os modelos voíam um a um, demolidos pelas vanguardas da Europa. E aqui também crescia um desejo forte de afirmar o Brasil como polo de criação, não só de imitação. Tarsila, Anitta, Bandeira, Mário Oswaldo e Vila Lobos. Juntos propondo que o Brasil se voltasse pra dentro, pra sua riqueza enorme e símbolo. Tarsila, Anitta, Anitta, Antropofagia, Antropofagia, Nós índios nos nutrindo, Só do que o europeu tinha de bom. Tarsila, Anitta, Bandeira, Mário Oswaldo e Vila Lobos. Juntos propondo que o Brasil se voltasse pra dentro, pra sua riqueza enorme e singular. Antropofagia, Antropofagia, Nós índios nos nutrindo, Só do que o europeu tinha de bom. Vocês puderam ver, então, muito do que a gente tava falando até então, né? Esse movimento em São Paulo de mudança, de revolução, de antropofagia, mas uma antropofagia assim, só nutrindo realmente o que a Europa tiver de bom. O que não for bom dessa modernidade, né? Que esse modernismo ainda assim veio da Europa. Não fomos nós que criamos a ideia modernista. Mas, em compensação, a gente pegou apenas o que era bom, como a ideia modernista, e transformar uma arte mais com a nossa cara, com a nossa cultura, o que é uma cultura realmente brasileira, ok? Meio que isso foi a Semana de Arte Moderna. Eu ainda estou aguardando alguns trabalhos. Vamos vendo. Outra coisa agora, nós iremos... Alguém tem alguma dúvida? Escrevam, por favor, no chat e eu estarei respondendo sobre a Semana de Arte Moderna. Enquanto isso, eu gostaria de dizer para vocês que iremos começar agora o capítulo 4, que é sobre a sociedade da borracha. Eu espero que vocês tenham assistido os outros vídeos sobre as contradições dos movimentos messiânicos, aqueles vídeos que eu gravei, explicando se tiver alguma dúvida sobre os movimentos messiânicos ou outros, escrevam para a semana que vem a gente tirando as dúvidas, ok? Ninguém tem nenhuma dúvida? Se eu puder prosseguir, dá um joinha. Sociedade da borracha. Nós estamos falando ainda de Brasil. É o último capítulo de Brasil no próximo vídeo. Assisti. Assisti. Onde está o vídeo? O que eu gravei? Sobre a sociedade da... Os messiânicos e tudo mais? Então, ele está no YouTube, mas ele tem que ter sido mandado o link para vocês no grupo dos responsáveis, tá? Não mandou? Mandou? Tem gente que assistiu? Se não viu, dá uma olhadinha lá para encontrar. Se precisar, a gente dá um jeito de remandar. Não enviaram? Ok. Eu vou... Na próxima aula, então, eu volto nisso. Pessoal, eu tenho só 10 minutos agora. Então, eu vou... Eu vou anotar aqui que eu preciso voltar nessas questões. E aí, a gente volta na próxima aula junto com os questionários, né? Que vocês tiverem. Mas eu vou pedir para tentar mandar durante a semana, tá? Vou falar com a Rosana. Hoje eles mandam. E aí, vocês assistam, porque vai falar sobre os movimentos messiânicos, como que eles aconteceram, a questão do cangaço, como que aconteceu também. Todas aquelas contradições que ainda faltavam falar quando a gente estudou o capítulo 3. Lembra que eu dei só metade do capítulo 3 e que faltava outra metade? Eu dei tudo isso em vídeo. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês assistam durante a semana e na semana que vem a gente fala melhor. Tudo bem. Se não enviaram, a gente pede para enviar essa semana. Eu preciso hoje começar a aula de Sociedade da Borracha. Eu tenho menos de 10 minutos. Basicamente, eu quero que vocês entendam que a Sociedade da Borracha foi o período em que Revolução Industrial acontecendo na Europa. Cada vez mais a Segunda Revolução Industrial é um marco de automóveis, bicicletas. Eles desenvolvem, criam a bicicleta, criam o automóvel. Rapidamente, a maioria da população, se não tem um carro, pelo menos tem uma bicicleta. Então, vai ser necessário que eles tenham borracha para a produção disso tudo. O Brasil, com a Amazônia, nós temos muitas seringueiras e é onde se corta a árvore, desce o látex para que eles façam todo o processo da borracha. Então, nós vamos ser o principal produtor de borracha do mundo durante esse período. Isso não vai ser pouco, porque vai desenvolver Manaus, Belém, tão fortemente quanto São Paulo, que estava tendo café, que era a grande economia nacional. Então, por exemplo, vai ser uma cidade, vão ser cidades, estados, que vão se desenvolver tão forte quanto São Paulo durante esse período. Eu vou mostrar para vocês agora, vou abrir com vocês um slide. Eu sei que eu tenho sete minutos, mas é só para que vocês possam ver um pouco melhor. Estão vendo o slide? Então, o ciclo da borracha. As pessoas cortam a árvore, extraem esse líquido branco, depois eles colocam em galões. Conforme o tempo, eles vão se desenvolvendo até em borracha. Não era fácil, não era perto uma árvore da outra. Isso é importante? É. Porque nós vamos ter dois grupos importantes aqui. Os seringalistas e o seringueiro. O seringalista é o dono da terra. Seringalista, dono da terra que tem o seringal. Que é essa árvore que extrai o látex. O seringueiro é a pessoa que extrai. Normalmente, nesse período, os estados do Nordeste estavam sofrendo muito com o seca. Então, mais de 60 mil pessoas vão para o Norte em busca de trabalho desses seringalistas. Ok? Então, eles vão ter muita dificuldade porque os seringalistas, eles dão o trabalho, mas com aquela regra da caderneta que a gente explicou, em que eles só recebiam no fim do mês e acabavam devendo o ano inteiro para o seu patrão. Nós temos a questão também que o patrão, muitas vezes, pagava essa viagem até a ida para lá. Acabava sendo uma forma de escravidão. Só que uma escravidão por dívidas. Por que a gente não fala exatamente que era escravidão? É porque não é bem aceito. Porque eles eram livres, mas para fugir. Porque, basicamente, eles deveriam quase que a vida toda. As dívidas eram sempre altas. Não eram... Era quase impossível de pagar. Porque devia muito mais do que eles tinham dinheiro para poder pagar esse grupo. Tá bom? As pessoas que não tinham dinheiro, por exemplo, demorava muito tempo para pagar, alguns poderiam ser mortos. Então, era uma forma de trabalho escravo por dívida. Deveriam a comida, o equipamento. Eles eram chicoteados também, muitas vezes, por não cumprir a meta que eles produziam. Ok? Então, eles eram pobres... Esses seringueiros. Eram pobres nordestinos que fugiam da seca em busca de uma vida melhor. Às vezes, só eles iam achando que ia dar uma vida melhor para sua família que ficou lá. E eles nunca mais nem viam as suas famílias. Eles coletavam lácteos. Eles tinham grandes estradas, demoravam muito essa produção para conseguir fazer isso. Eles demoravam, às vezes, até semanas no meio da selva. Então, às vezes, além do risco de já ser castigado, ainda tinha a questão de ser comido por um bicho. Tem as infecções. Eles estavam no meio do mato sozinhos. E de uma árvore para outra era muito longe. Chegava, às vezes, até quilômetros. Então, era demorado. Era difícil. Era um trabalho pesado. Eles acumulavam todo esse látex em grandes latões. Ok? Então, eles talhavam as árvores, colocavam num balde. Refinavam látex por meio de defumação. Ok? Até meses para ser vendido. E eles vendiam por muitos atravessadores. Por quê? Eles produziam esse látex, vendiam para o dono da venda e assim ia. Até chegar na Europa, eles quase não ganhavam nada por isso. Vocês riscaram? Foi? Deixa eu ver se alguém tem algum... Eu estou no grupo, não enviaram. Alguém tem alguma dúvida que está mandando? Não? Ok. Pessoal, nós temos três minutos. Eu vou só falar esse último aqui e aí eu já encerro a aula. E aí, na semana que vem, a gente continua falando sobre as outras partes. Período de mudança, como eu disse. Sem compensação, os seringueiros estavam sofrendo muitas necessidades. O Manaus, principalmente, virou um polo enorme. Um dos estados mais estruturados. Os filhos da elite, os filhos desses grandes seringalistas, iam estudar fora do país, principalmente na Europa. As ruas eram as primeiras ruas que eram modernas, com luz elétrica. A maioria das ruas do nosso país eram ainda por meio de lampião ou alguma forma de fogo para dar iluminação à noite. Construíam-se palacetes, museus. Isso daqui é um museu, se eu não me engano, que ainda é usado hoje, que foi construído naquela época. Então, o comércio era crescente. Cada vez mais o desenvolvimento de pessoas em uma elite que tinha automóveis. As ruas eram planejadas. Estradas para que o resto do país tivesse como chegar em Manaus e Belém. Aqui vocês vão ver como as estradas eram bem mais planejadas, diferente da maioria do nosso país, que ainda não tinha saneamento básico, não tinha ruas de asfalto. Está vendo que as casas eram bem mais estruturadas? Esse daqui é um grupo de seringueiros, uma população bem mais pobre, que não tinha acesso a toda essa cultura, a todo esse esplendor que na cidade grande estava acontecendo. Temos comércio, comércio que tinha quase tudo. Assim como tinha em São Paulo, tinha em Manaus e Belém, tá? Era realmente... Ah, e outro fator é que a Belle Época, que estava acontecendo muito forte na França e na Europa, como a gente estudou ano passado, foi trazida muito fortemente para Manaus, tá? Então, eles se vestiam igual na França. Era uma elite francesa, só que no Nordeste, no Norte, desculpa, do Brasil, ok? Então, valorização de uma república moderna, produtos estrangeiros era praticamente o que se vendia, não tinha nada interno produzido e muito culturalmente é o estilo dessa Belle Época. Pessoal, eu vou parar a aula por aqui, porque falta menos de um minuto para a aula acabar. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode escrever ou levantar a mãozinha. Nós temos 17 pessoas na sala. Se quiser escrever, talvez fique melhor para que eu possa responder a todos. então, como eu disse, nós estamos falando aonde vai o vídeo, tá? Iremos... eu vou tentar passar hoje ainda... vou pausar aqui a gravação. E aí E aí E aí